Visível a diferença de centímetros para os jogadores do Sporting e atenção, há ali uma falha de comunicação e aproveita Denis para aos 52 minutos empatar, encostar e fazer a igualdade. Ora cá está, saltou do banco ao intervalo, cartada a ser aqui certeira por parte de Vítor Barros. Cantou a batir ali para a zona do primeiro posto e impressionante como é o futebol. Essa sensação e foi mesmo, foi mesmo um alto ao gol, apareceu-me do Rodrigo Dias. Rodrigo Dias a fazer aqui alto ao gol. Cá está, ali a pentear de cabeça.